Conexão Transamérica, sua revista e lególoga. Deixa eu bater um papo com os caras, falar sobre torneio, falar sobre tênis, falar sobre a prática de esporte. Vai ser bem bacana. Fica aí ligado com a gente. E é, 35340100, liga para a Transamérica, liga para a Conexão Transamérica. Pode dar uma pergunta a Fernando Meligeni, campeão pan-americano, a Márcio Carlson. Mais um evento de muitos ainda. Estão falando aqui, daqui a pouco vamos começar a falar aqui. Se é coisa boa, não sei. Pois é, olha só, se liga aí, fim de semana chegando, hein? Segundo informações do clima, tempo, meu amigo, tempo em Salvador amanhã no final de semana e no domingo também, amanhã e no domingo, será de sol com muitas nuvens durante o dia. Vamos lá então, você que é legal, 35340100, concorre aqui a um vale cartinho do shopping Paralela. Tem também um par de convites para o filme As Mães de Chico Xavier, o rádio exclusivo da Transamérica, a prova d'água. Um par de convites para a peça Cirico-Tico e um vale sanduíche Whopper da Burger King. Está tudo jóia aqui, estou com os caras, já fizemos um tour maravilhoso e estamos aqui com o Meregeira em calça aqui para abrilhantar o Carine Open. Olha esse aqui. É de polícia.